E aí galera, tudo bem? Vamos continuar com o nosso lançamento de emissio AGM-88, vamos subir lá? Vamos subir lá e depois eu mostro para vocês. AGM-88, ainda no sistema EOM, ou seja, na verdade o sistema pós, né? Pós conhecido, peraí, é só virar aqui. Beleza. Só estabilizar aqui e deixa ele subindo aqui. Beleza. Sistema ECM. Navegação. Beleza, bora lá. Ligar armamento. Ligado. Não vou usar laser. Sistema AG. AGM-88, ligado. Vamos passar o nosso HSD para cá. Beleza. Estamos indo para uma área que acreditamos que tem um SAM. É por isso que esse sistema pós, pós conhecido, armamento ligado. Lá no editor eu tinha colocado essa área aqui como área conhecida. Vamos saber se tem um SAM aqui depois que nós chegarmos lá, né? Porque esse aqui é a gente que coloca no editor, como no primeiro vídeo que eu coloquei lá. Vamos colocar o nosso A-Pont para lá, que é o 56, que é o do SAM, né? Então aqui no 4, digita 56. Observe que o nosso sensor está travado aqui atrás. Ele vai lá aqui para frente e dá ENTER. Aqui, ó. Eu não acredito que o SAM está nessa posição. Vamos mudar o negócio aqui. Beleza. Nós usamos, no sistema pós, ele é dividido em 3, em EOM, o pré e o hook, né? Vamos usar agora o PB, que é o pré esclarecido. Observe que a caixa aqui é um pouco diferente, né? Se bem que, pelo que eu li lá e vocês leram lá, isso que não muda muita coisa, não. PB. É a caixa que é a maior. A caixa de... Desceu o ângulo que o... Desceu o ângulo de azimuth que o SAM enxerga quando ele estiver próximo do alvo, mais ou menos as 15 milhas. Beleza. Vamos colocar o SAM 5 aqui, né? Travado nele. Beleza. Contramedidas. Ok. Já está aqui ok, se eu precisar. Vamos continuar subindo aqui. Acho que não vou precisar subir isso tudo, não. É bom você estar muito alto, que tenha espaço para você manobrar se você tiver de correr do míssel, né? Vamos alinhar aqui. Vamos ficar com 10. Opa. PB. Pré-esclarecido. Por isso que eu coloquei o arquivo de PDF lá, pessoal. Como vocês podem ter visto lá, não muda muita coisa, não. Que é a simulação de... Oh, nossa amiguinha ali, fi. Já está mostrando os dentes, né? É sempre assim, fi. Só estabilizar aqui. Estabilizar aqui. Beleza. Já está mostrando os dentes, né? Espera aí que eu vou te mostrar. Vamos ver se a gente pega ele no primeiro tiro. A caixa aqui muda aqui. A área maior. Essas duas setinhas aqui eu não me lembro. Vocês têm de ler o arquivo de PDF lá. A distância contei aqui, 69. A setinha de liberação entre essas duas barrinhas. Vamos ver se funciona de novo. Nós já estamos quase dentro da área de atuação do SAM. Realmente, ele está aqui, ó. Piscando pra nós aqui. Espera aí que eu vou mandar um beijo pra ele. Vou dar um beijo na testa dele. Vamos ver se a gente pega ele no primeiro tiro. Selecionado e aguardando. Tá, vamos ficar aqui. Enquanto isso, nós vamos conferir na qualidade do gráfico do terreno aqui. Esse mapa de nevada eu já estou... Desculpe. Esse mapa da Coreia eu já estou enjoado de voar nesse chão aqui, senhores. Esse cara podia criar um teatro novo. Na Europa. Seria muito bom. Qualidade DSS World, né? Tem muita gente que não sabe nem que esse simulador existe. O que é mais velho que nós... Que nós toda junta. Vambora lá. Vamos esperar assim que eu estiver dentro da área de liberação. Estamos a 58 milhas náuticas do alvo. Naquele esqueminha. Atira e vira pra esquerda. Vamos ficar... Não nos aproximar muito não. Senão ele começa... Tentar travar em nós. O programa que eu tenho aqui é pra 60 share e 30 flare. Flare eu não vou usar, né? Porque é uns... O pessoal adora ver o flare, né? Acho que é aquelas luzinhas que resolvem o problema. Hehe. Opa! Estamos dentro da área. Ele já vai liberar ali pra nós, né? Vamos avançar mais um pouquinho pra frente só pra ter certeza. E vamos esperar ele mostrar os dentes de novo ali e a gente atira nele. Olha lá. A caixa piscando. Pode atirar, bichão. Deixa ele mostrar os dentes de novo ali. Vai, mostra os dentes, fi. Tô doido pra te pegar. São nove e quatorze. Mostra os dentes. Onde está você? Quarenta e oito. Bora que eu quero atirar no C. Vai. Cadê esse cara, fi? Mostra os dentes. Quero te dar um beijo na testa. Hehe. Cadê você? 44. Já, já ele atira no C, fi. Vai. Tá difícil, hein? Vai. Vamos chegar mais perto, quem sabe, né? Ele tá querendo ser esperto, né? Nós também vamos ser esperto. Mostra os dentes, fi. Quarenta milhas. Ele já devia ter atirado. Ele tá achando que eu não vou chegar lá perto de cima dele. Vai. Cadê você, cara? S5. Trinta e oito. Tá esperando eu chegar bem perto pra atirar em mim. Pode, fi. Já que é assim, vamos jogar o joguinho dele, né? Nós tem tempo. Mostra os dentes. Cadê você, S5? Trinta e quatro milhas. Ele vai atirar em mim, fi. Vai te pegar. Hehe. Mostra os dentes, seu sacana. Eu podia ter atirado. Mas ele também tá esperando eu chegar bem em cima dele, fi. Esses caras é mala. Cadê você, fi? Cadê o S5? Cadê o S5? Cadê o S5? Ué, morreu? Nem atirei. Nem atirei. Cadê você, sacana? Cadê você? Acredita que esse cara vai me pegar, fi. Nosso espaço já tá acabando, fi. Opa, peguei. Peguei aí lá. Peguei. Foi. Vira, 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 vira. A ideia é ele mostrar os dentes. Pessoal. Já podia ter atirado, né? Você viu ele atirar? Vamos soltar um flare aqui. Um share. Pronto. Quarenta segundos até o missile chegar lá. Se não der, a gente atira de novo. Daqui não dá pra ver nada. É lógico, né? Parece que tem sensor. 26 segundos e o missile tá indo. Vamos estabilizar aqui. Se precisar atirar de novo. A princípio chegou lá. Vamos ver se nós pegamos ele. O que é você? O que é você? O que é você? Peguei. Peguei, né? Parou de gritar no meu ouvido aqui. Parece que tem uma fumacinha lá no chão. Vou ver se dá pra mostrar pra vocês aqui, ó. Nossa, tá difícil aqui, hein? Dá pra ver aqui, ó. No mouse aqui, ó. Olha lá. Peguei ele, pessoal. Peguei. Não vou descer lá, não. Porque senão o vídeo fica longo. Na verdade, já ficou longo, né? É isso aí, pessoal. Fui. Fui. Fui.